E aí galera, uns parando e outros começando, né? Um dia vim mais cedo, mas não vim. Volta do sol na Baixada Santista, mano. Essa é a volta de vez, veio pra ficar agora, né? Fica 15 dias no sol. Preparo o Gatorade, a água de coco. E... Verão chegou, mano. Pra quem treina então, vixe. Ah, e se gostaram dos treinos aí, ó. Subscreve, compartilhe, deixa o like. Não esqueça de seguir aí o... A playlist aí do YouTube. Deixe o like nos vídeos aí. Tem o link na descrição. Pra comprar... Tem a internet. Tem a Amazon. Tem a Magazine Luiza. Tem vários. É só comprar, acessar, escolher e comprar. Caralho. Já cansei, mano. Nem comecei a correr. Bom, hoje eu vou correr longe. Porque eu passei mal de pressão, tá ligado? Pressão alta. Um gosto de bicarbonato e sódio na boca. E... Muito gás, gás. Peidando, peidando. Eu não sei o que é, cara. Algo que eu comi. Sei lá. Bolo de cenoura podre. É que eu caguei, cara. De dois... Agora foi disparado. Correu longeão. Vou correr lá até as pedras de feiticeira hoje. Até aquela pedra ali, ó. E eu deixo só falar. Vou solidar com o pessoal do Rio Grande do Sul. Atleta do Remo, né? Se puderam vir de avião, para a competição. E vieram de ônibus. Porra. Aquela Estrada da Morte lá, Rodolfiã. Rodolfiã da Morte. Não é o nome, né? Esqueci o nome. Leva o litoral de São Paulo ao sul do país, tá vendo? Esse é Regis Bittencourt. Irmão. Amassaram um ônibus. Esse contêiner de 40, que é perigosão, que vai na serra aqui. Tombou, malandro. Só o bagulho já tem... 4 toneladas. A tara dele, né? A tara é ele vazio, né? Agora ele estufado, malandro. Já tá cheio de bagulho dentro. Estufadão. Ele trombou pro lado. Ele não amassou o bagulho. Matou 9 pessoas. 9 atletas do remoto. Tem que fazer. Vai, tem cachorro hoje, velho. Segunda-feira, parece domingo, velho. Não, terça-feira, aliás. Terça-feira, pô. Ó, de boa. Vou correr menos. E vou mergulhar. Vou correr até ali a... Marlão. Vou voltar e vou nadar. Infelizmente, né? Não dá pra mais filmar... Mar. A porta. Não dá namorado, não dá namorado. É pra mim. Moral da praia. É pra rimar nesse país. Ah, cheiro no mar, não vou voltar. Vou desligar. Vou partir. Corradaria. Corre pra caralho. Corre no celular e cor rapidão. Tá ruim aqui, corre aqui, cara. Demais. Antes de eu dormir, velho. Ó, que isso é uma alcona, velho. Eu comi do mal normal, né? Comi do mal normal, papo. De boa. Não exagerei, nem nada. Não sei lá, que não tem sim. Pra não falar que eu não comi diferente, comi um peixe, tá ligado? Acho que o peixe era salgado, eu salguei ainda. Aí ele ficou muito salgado. Mas tava gostoso. É bom, né? Galera, o décimo terceiro já era, esse trem aqui, ó. Esse trem não tá rendendo nada, velho. Ele sabe que é difícil andar, né? Parece que ele tá pesado. Não tá amortecendo nada. Olha lá o cara, olha. Dá pra ouvir ele? Ele passou em cima de mim, cara. Ó a bunda dele ali, ó. Ó a bunda do piloto. Esse aí é o Felipe Camarão, mano. Esse aí é o Felipe Camarão, mano. Vou na manhã, eu vou voltar e depois eu vou nadar. Aí nadar eu vou tentar nadar mais um pouco, por finais. Olha. Pesado, cara. Paulo, vamos nessa aí, hein. Dá mais uma olhadinha aí no mar, aí, ó. Sábado vocês tão aí, né? Sabadão. Vão que vão. Só descer. Compartilha aí pra quem quer ver a praia aí, ó. Terça-feira, dia 22 de outubro. A praia de Santos e São Vicente tá assim, ó. Fazia. Aí tu vai ver, sai domingo, não dá nem pra passar aqui. É, vai, nice week aí, hein. Bom dia pra vocês. Tchau. Tchau. Obrigado.